Oi, vídeo de hoje, comprinhas da mamãe, então fique aí, quietinha, pra assistir o vídeo da mamãezinha, beijo, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês sobre algumas comprinhas que eu fiz, tem duas comprinhas aqui acumuladas e eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas de algumas maquiagens que eu fiz, porque esses dias eu precisei de um batom claro aqui em casa e eu não achei um batom claro, só tinha batom escuro e desde quando a Amanda nasceu, eu parei de comprar assim maquiagem, parei de comprar muita coisa pra mim, comprava mais pra ela mais roupa, mais sapato, mais prendedor de cabelo, tudo pra ela, quem é mãe deve concordar comigo concordar comigo que o centro das atenções quando nasce, então é o filho, então eu deixei assim de comprar algumas coisas pra mim pra poder comprar pra Amanda e esse dia foi o fim pra mim, eu não preciso fazer um renovo nas minhas maquiagens e começar pelo básico, então meu pó tinha acabado, minha base tinha acabado, eu tava sem nada, sem nada, sem nada então eu comprei algumas coisinhas aqui e eu vim mostrar pra vocês primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei da Natura comprei essa base aqui, que eu tô simplesmente apaixonada nela é da linha Aquarela, ela é 3 em 1, ela é base, corretivo e ela deixa assim o rosto com a sensação de que você já fez o acabamento com o pó então pra quem tem a pele bem seca, assim, ela é muito boa no meu caso eu tenho a pele um pouco oleosa, então eu ainda faço o arremate com o pó só que pra quem não tem esse problema, ela é simplesmente perfeita porque a cobertura dela é muito boa e ela tem um fator de proteção 12, o que pra mim é muito bom apesar de eu complementar também com o fio de solar, mas não deixa de ser bom, né ela é um creme, assim, eu já usei um tanto bom dela e eu amei ela da Natura também, eu comprei alguns batons esse daqui da linha Faces que ele tem um espelhinho aqui na ponta esse aqui, ele é o Boca Arraso gostei muito, 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 muito ele tem o efeito mate ele não é brilhoso ele é super delicado bem sequinho e ele deixa a boca, assim, bem parecida com boca de boneca sabe, ele é bem fechado é um rosinha bem, assim, suave eu gostei muito dele e ele também tem o fator de proteção 8 esse aqui é o Boca Arraso da mesma linha eu comprei esse outro aqui que é o Coral esse aqui como eu deixei acumular algumas coisas pra mostrar pra vocês ele já tá bem usadinho porque eu tô apaixonada nele inclusive é esse que eu tô usando ele é o Coral também da Natura da linha Faces e ele é muito bom, muito bom ele tem o efeito mate também ele não é daqueles brilhosos ele é mais fechado mais sem brilho e ele tem a fixação muito boa fator de proteção 8 também muito bom mesmo ele dura eu posso comer, eu posso beber com ele na boca que ele continua lá intato muito bom muito bom mesmo da mesma linha eu comprei esse outro aqui que é o Nude ele é bem clarinho só que esse aqui ele tem o efeito mais gloss ele é bem brilhoso ó lá, dá pra ver o brilho dele ele é bem brilhoso só que eu gostei muito dele eu prefiro mate batom mate só que eu gostei muito desse aqui também e da Natura ganhei ganhei esse batom aqui ele é a Corvinho muito, muito, muito bom ele também é da linha Aquarela da mesma linha da base muito bom isso aqui é a Corvinho ele é bem forte bem forte mesmo ele é hidratante e também tem o fator de proteção 8 apaixonado nesses batons e esse aqui que ele é a Cor Boca também da linha Aquarela ele é batom hidratante e tem o fator de proteção 8 essa aqui é a Cor dele muito apaixonado nos meus batons agora eu tenho batom gente, tem batom claro tem batom escuro tem batom de tudo quanto é jeito e esse outro aqui eu ganhei ele da minha amiga Fabiana ele é da linha de maquiagens da Tapawear ele é assim um rosinha ele deixa a boca ele é um rosa meio metálico eu achei a cor dele muito interessante olha o brilho que ele dá ele puxa pro prata ele é muito lindo muito lindo quando tá na boca amei o presente da Fabiana e da Natura também eu comprei essa máscara de cílios da linha Aquarela cadê, 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 cadê não sei se vai focar da linha Aquarela ela é uma máscara de cílios alongadora eu já tenho uma que é pra dar volume tá pela metade então eu não vi necessidade de comprar outra eu comprei essa aqui mais pra alongar apesar que se você passar várias e várias vezes ela dá a sensação de que tá com volume também muito boa agora eu comprei também é... da Avon eu comprei um pó comprei esse pó aqui da Avon ele tem um fator de proteção 10 amo essas coisas que já vem com fator de proteção porque é sempre bom quanto mais proteção melhor ele vem um espelhinho aqui na ponta e ele é assim já dei uma estreada nele hoje muito, 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 muito bom gostei demais gente, estamos com o fundo musical da Amanda gritando ali do outro lado ela tá brincando com a Fabiana ali do outro lado então, gente também amei esse pó porque pra quem tava sem, né nosso Deus eu precisava de um pó urgente esse aqui a cobertura dele também é muito boa ele não deixa aquela... porque tem alguns pós que você passa que de olhar no seu rosto dá pra ver que você tá de pó esse não ele adere bem no rosto ele é muito boa a cobertura dele é... eu passo ele acompanhado com a base eu gosto demais da cobertura dele muito, muito mesmo agora eu vou mostrar pra vocês alguns pincéis que eu comprei eu queria pra poder passar o pó eu queria um pincel bem fofinho porque o que eu tenho eu tava muito incomodada com ele porque ele é meio durinho eu queria um mais fofinho então eu fui numa loja de cosméticos aqui cosméticos aqui e eu achei esse aqui da Macrylan ele é muito bom ele é misturado cerdas de nylon com cerdas naturais gostei muito muito dele ele é muito fofinho ele é o B112 da Macrylan pincel para pó muito, muito, muito bom como eu estava lá eu não ia comprar esse joguinho aqui só que tava tão baratinho eu achei ele tão bonitinho que eu acabei comprando ele é pra bolsa também da Macrylan vem cinco pincéis vem esse aqui que é pra pó só que eu uso ele pra blush porque ele é muito pequenininho tem esse aqui que é pra esfumar ele é mais pra esfumar a sombra tem esse aqui que é pra aplicar a sombra esse outro aqui que é o chanfradinho e esse aqui que é pra sobrancelha né pentear a sobrancelha ajeitar a sobrancelha e vem com essa bolsinha aqui tem a etiquetinha da Macrylan o fechamento dele é com imã gostei muito eles são pincelzinhos pra bolsa muito útil também porque em vez de você carregar um pincel desse tamanho você carrega esse aqui na bolsa o kit completo então é muito bom e da Fabiana também eu ganhei esse outro pincel aqui da Avon que é pra esfumar a sombra gostei muito muito dele também gostei de tudo que eu ganhei de tudo que eu comprei muito bom comprei também da Volt agora comprei esse bronzer se eu fosse comprar um bronzer que desse certinho com a minha pele eu compraria a cor 2 só que como eu gosto de usar o bronze mais como blush eu comprei a cor 3 que eu gosto do blush mais marronzinho é raro eu usar um blush cor de rosa usar um blush mais mais coloridinho assim eu gosto mais do marrom então eu comprei esse aqui né que tem o é o pó com o iluminador e eu gostei muito dele o efeito que ele dá na pele é muito 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 bom da Volt também eu comprei esse corretivo não é dos melhores o corretivo da Volt porque dependendo da quantidade que você passa marca muito aqui debaixo do olho se você não fizer o arremate certinho com o pó tudo toda aquela cobertura marca muito assim e dá pra ver que você tá maquiada sabe a maquiagem fica até meio pesada mas ele é bom como eu falei não é dos melhores mas é legalzinho e por último da Volt comprei esse primer olhei várias resenhas pra poder comprar esse primer é porque ele tem o preço eu achei né o preço dele meio salgadinho assim porque ele custou aqui 31 reais e 40 esse aqui que eu comprei e eu vi dele até de 37 reais então é assim e ele vem 30 gramas então eu achei assim muito pequenininho pouco produto pra um preço assim exorbitante quase né não sei se é porque eu não tava acostumada há tanto tempo né ficar sem comprar que eu assustei com o preço mas gente rende demais como eu tava falando eu assisti várias resenhas um monte de gente falando sobre ele e aí eu fiquei em dúvida gente a menina lá da loja me ofereceu um monte de opções só que eu queria algo mais em conta por não conhecer eu nunca tinha usado o primer então eu ouvi falar muito bem desse aqui da Vult e eu amei gente e realmente fala aqui que ele é hidratante tem a maior fixação da maquiagem e também ele diminui as linhas de expressão então esse bigode em chinês aqui que eu tenho muito por sinal tem a marcação aqui no meio da sobrancelha fala que ele fecha os poros tudo gente realmente eu fiz o teste eu usei eu gostei pra mim deu muito certo então ele tem o efeito mate ele não é daquela coisa assim que você passa e fica brilhando pra já juntar com a maquiagem então é muita coisa que você passa no rosto se você vai fazer uma maquiagem mais assim pra você sair pra você ficar mais tempo com ela eu fiquei com medo de carregar muito então não não dá diferença na maquiagem questão de cor questão de mostrar que você tá com aquela maquiagem pesada aquela maquiagem carregada não dá isso gente amei 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 eu acho que eu fiz um bom investimento eu acho que eu fiz gostei muito 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 gente dessa comprinha que eu fiz ai dá vontade de mostrar um monte de coisa pra vocês mas vamos com calma né não é porque eu tava sem de tudo que agora vou ter que sair feito doido gastando dinheiro foi essa comprinha gente tudo que eu comprei aqui eu vou tirar foto vou deixar bem bonitinho lá no blog se você nunca foi lá no blog eu tenho o blog lá lembranças e glamour se você nunca viu vai lá olhar propaganda do blog tudo que eu coloco aqui no canal vai pro blog também mas também tem coisas que eu coloco no blog nem sempre eu gravo vídeo então acompanha lá o blog também tudo que eu comprei aqui eu vou tirar a fotinha eu vou explicar bem certinho lá pra vocês no blog tem o instagram também arroba lembranças e glamour segue lá se você gostou do vídeo dá um joinha pra ajudar a divulgar o canal se inscreva no canal se você gostou pra não ficar por fora de nada certinho um beijo no coração e até o próximo vídeo